Um acervo arqueológico valioso está amontoado em um galpão improvisado na Universidade Federal do Amazonas. As peças coletadas na região amazônica e que pertenciam a civilizações pré-históricas já deveriam estar em um laboratório adequado, mas a Petrobras, responsável por arcar com a construção do local, até hoje não deu início ao projeto. O trabalho para reconstituir a urna funerária é minucioso. Ela tem centenas de anos e pode explicar mais sobre as civilizações que viviam na Amazônia milhares de anos atrás. As escavações arqueológicas na região iniciaram para valer com o projeto Amazônia Central, nos anos 90. Restos de ossos humanos, urnas e cerâmicas com datações de até 9 mil anos nos ajudam a entender nosso passado e o processo de ocupação da floresta. Faz 9 mil anos que tem gente morando aqui e tinha em algum momento civilações grandes. Isso muda a visão de uma floresta virgem para uma floresta habitada. E a arqueologia tem trazido um novo perspectivo para a ecologia da região e talvez para assuntos de preservação da Amazônia. Para entender o seu manejo hoje, temos que ter uma ideia de como foi utilizado no passado. Mas todo esse tesouro está sob risco. As peças estão amontoadas em centenas de caixas e grades neste galpão. Os profissionais ainda têm de lidar com a constante falta de energia e água. Tem dias que falta água, falta energia, falta o pessoal da limpeza. Quando não tem água, para-se tudo, porque o material também precisa de limpeza. Não há como controlar a umidade e a temperatura no local, o que ameaça a conservação das peças. Pode deteriorar os materiais. Quando você fala de material ósseo, que vem de sepultamentos indígenas, mudanças na umidade, pode fazer que o osso quase comece a esfarelar. E não vai preservar para o futuro sem controlar essa situação. A prefeitura do campus universitário disse que cedeu o espaço para guardar as peças coletadas em sítios arqueológicos espalhados pelo Estado. Era para ser provisório, enquanto durasse a construção do novo laboratório de arqueologia. Mas passados sete anos, não há sinal algum do início da obra. A Petrobras é a responsável por bancar o laboratório. Seria uma das compensações ambientais pela obra do gasoduto Coari Manaus, inaugurado em 2009. O projeto, a licitação, a obra, o recurso, tudo é gestão da Petrobras. A UFAM entra para receber o edifício, aprovar e receber. Desde 2006 para cá, sem resolução, na verdade, o maior problema está na Petrobras. A Petrobras foi morosa em realizar o processo, o listatório, o projeto e a execução da obra. A previsão é que o contrato para a construção do laboratório de arqueologia seja assinado em março. O início da obra está previsto para abril deste ano e deve durar 12 meses. Até lá, todo esse patrimônio valioso continuará ameaçado. Nós não temos o apoio necessário que realmente a gente precisaria. Isso é triste mesmo. Eu vejo isso como um descaso mesmo. E ainda de acordo com a Petrobras, a empresa já realizou o processo solicitatório para a construção do laboratório de arqueologia, mas as obras só devem iniciar depois da assinatura do termo de convênio com a UFAM, o que ainda não tem uma data definida. Que tal aprender um pouco mais de ciência, biologia, anatomia, longe das salas de aula e de laboratórios? Essa é a proposta da exposição sobre o corpo humano, que segue pelas próximas semanas no Manauara Shopping, aqui na capital. Parecem até bonecos, mas um dia essas peças fizeram parte de pessoas reais, transformadas agora em verdadeiras obras de arte. A técnica de preservação usada aqui é recente, de 1977, e vem sendo aperfeiçoada nos últimos 30 anos. Cada peça da exposição passou por um processo químico, com acetona e polímeros de silicone. Assim, dá para ver cada detalhe do corpo humano. Na China há um estatuto, há uma lei que permite que as pessoas doem seus corpos para a ciência, que sejam expostos, para desenvolver então isso nos corpos, a fim de mostrar para as pessoas como é realmente o ser humano por dentro. O lugar é um paraíso para quem, como Sara, quer formar em medicina. Vai me ajudar, provavelmente, nas futuras aulas de medicina, que eu vou saber identificar melhor onde estão os órgãos. Para as crianças, o que interessa mesmo é o inusitado. Esses dois nem pensaram muito para saber a parte mais legal do passeio. O cérebro! Por quê? Porque sim, porque pensa. A ideia é conhecer mais o funcionamento do próprio corpo. Já imaginou como é o mapa das veias e artérias do seu corpo? E como fica o pulmão de um fumante? A gente tanto aprende como que o nosso corpo funciona, como curiosidades básicas. Nosso corpo é constituído por várias facetas e essas facetas devem ser cuidados. Tanto o muscular, como o esquelético, postural e etc. A temporada da exposição em Manaus é de curta duração e está no estacionamento G8 do Shopping Manauara. Durante a semana, o lugar abre às 3 horas da tarde e nos fins de semana e feriados, 1 hora da tarde. Os ingressos custam a partir de 20 reais. Vale a pena conferir. Agora uma última informação. Detentos voltaram a provocar tumulto hoje dentro do Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, aqui na capital. Do lado de fora também houve confusão depois que familiares tentaram enfrentar a polícia com protestos. O tumulto começou por volta das 10 horas da manhã com parentes dos detentos protestando na frente do Instituto e os presos do pavilhão C queimando roupas e colchões. Eles pedem a saída do diretor da unidade, Carlos Eduardo. Ao longo do dia, os protestos se intensificaram. Os manifestantes jogaram no chão o lixo que saiu do Instituto e atiraram contra os portões. Os familiares estão mentindo que os preços estão passando fome. Daí o que a gente faz com a comida do preço? O fogo que a gente leva, que a gente compra, eles tomam também. Outro problema apontado pelos parentes é a superlotação. São 812 internos, mas o IPAT só tem capacidade para 415. E assim, eles tratam a gente mal, a família, os CONAP trazem a gente mal, a família. E deixa eu só te falar, tem muita gente aí que já pagou o que devia e está preso. Pela manhã, policiais militares usaram força bruta para conter os manifestantes. Eles me agrediram, eles tentaram me algemar. Aí a população não deixou, me puxou para fora e eles querem me puxar para dentro. A força tática da polícia militar que veio pela manhã retornou agora à tarde. Eles usaram balas de borracha e gás lacrimogênio para controlar os presos. Os bombeiros e o batalhão de choque da polícia militar também foram chamados para conter a manifestação. E por telefone, o secretário adjunto da Sejus, Coronel Bernardo Encarnação, informou que por volta de 4h30 da tarde, presos da ala C cerraram as grades de quatro celas. E apesar da situação já estar sob controle, todos os presos dessa ala foram levados para o pátio. Nesse momento acontece uma revista nesta ala. E apesar da confusão, não houve feridos nem reféns. Acompanhe agora as principais notícias do dia no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.